Mais de 3 milhões de meninas já foram imunizadas contra o vírus HPV. O número representa 83% da meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 4 milhões e 100 mil adolescentes na faixa etária de 11 a 13 anos até o final do ano. A vacina é usada na prevenção do câncer de colo de útero e passou a ser oferecida de graça no Sistema Único de Saúde desde o dia 10 de março. Quem ainda não vacinou pode ir aos postos de saúde durante todo o ano. A vacina contra o HPV estará disponível nas 36 mil salas espalhadas pelo país.